Pronto, agora ao vivo para todo o Brasil. Oi. Então, vamos lá. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar sobre comunidades. Deixa eu só passar. Passou. Então, eu sou o Rodrigo Nascimento, co-criador da Uhul. Uhul é um negócio criativo que conecta pessoas através de conteúdo e experiências. E a gente é de lá de Salvador, da Bahia. Nessa palestra, a gente vai conversar um pouco sobre as experiências que a gente constrói lá na cidade com a Uhul. Eu vou dar algumas dicas e também compartilhar coisas que eu acredito que fazem sentido para a gente. E nesse rolê de construção de comunidade, pode ser que dê match com as coisas que vocês acreditam também. Então, para falar de coisas que a gente acredita, a gente acredita muito que as pessoas são importantes demais. Acima de tudo as pessoas. Lá na rua, a gente tem quatro pilares. São esses aqui. Conexões, pessoas, conteúdo e experiências. Então, para a gente começar essa palestra, eu queria pedir para vocês ficarem de pé. Na liberdade, rapidinho. E eu queria pedir para você abraçar a pessoa que está do teu lado. Caça uma pessoa e dê um abraço. Se vê alguém que ficou sem abraço, dá a volta e abraça. Pronto. Durante a conversa, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, para falar de comunidade, minha primeira conexão com comunidade, de forma real, foi com o RoadSuite. Eu fui embaixador do RoadSuite lá em Salvador, durante quatro anos. E essas conexões começaram em 2013. Olha, a gente já tinha uma conexão com comunidade no tempo do Orkut, né? Que a gente entrava nas comunidades e ali via as pessoas que tinham coisas semelhantes e aí a gente se engajava. Mas com o RoadSuite, eu pude viver isso de forma mais viva. O RoadSuite tem um programa de embaixadores e lá a gente consegue conhecer toda a cultura da comunidade. E é incrível. Depois vocês podem dar uma olhada. Depois do RoadSuite, 2013, 14, 15, 16. 2016 nasceu a URU com o objetivo de levar para Salvador um conteúdo que a gente ainda não tinha lá. Então, a gente tem um evento que é o RU Connect. E no RU Connect a gente leva, no primeiro ano, 2016, a gente teve Twitter, depois, C.V. Munker, C.V. Bright, V. Votrelo. Uma galera que a gente normalmente, Salvador normalmente não é rota dessas marcas, ficam sempre no Reixo Rio, São Paulo, por lá de cá. E aí, com o RU Connect, a gente conseguiu levar essa galera para Salvador. E aí a gente foi percebendo, com esse trabalho, que a gente conseguia conectar as pessoas a partir daquilo que elas também desejavam e que a gente também tinha em comum, que era tocar numa realidade que a gente não via ainda na cidade. E aí foi quando essa caminhada começou. Vamos lá, vamos falar de pessoas primeiro. Eu acredito bastante, e eu acredito que vocês também, que tudo que a gente faz é pensando nas pessoas. Não tem um serviço ou um negócio, uma tecnologia que não seja para as pessoas, ou que não seja para facilitar a vida das pessoas. A gente acredita também que números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas. Então, apesar dessa bad toda por números e dados e tudo mais, o mundo é feito por pessoas. Os negócios são feitos por pessoas, nossos clientes são pessoas. E se a gente não entende de pessoas, se a gente não colocar as pessoas em primeiro lugar, a gente não vai fazer um bom negócio. Não há negócio que tenha uma vida longa que não coloque as pessoas em primeiro lugar. Depois, um segundo ponto importante, são as conexões. E aí a gente pode ter conexões de diversas formas, não só ali no digital, mas conexões reais. Essa semana mesmo aqui na campus, para vocês terem uma ideia, é um exemplo bem rápido. A gente conheceu os campuseiros na Praça de Alimentação do Shopping, a gente está até aqui, e a gente começou a conversar, e eles sentaram e tal, e aí a gente tinha um tour por algumas empresas antes da campus começar, e eles foram com a gente, e hoje já ficam na nossa bancada, e a gente já é amigo de infância. Mas a partir do que a gente tinha em comum, que era a Campus Party, e numa praça de alimentação, de um shopping, que a gente começou a conversar, e viu que a gente tinha sinergia naquilo que a gente acreditava e buscava também. Essa frase é do Papa, e eu gosto bastante, porque ele vai dizer, a rede digital pode ser um lugar rico de humanidade, não a rede de views, mas de pessoas. A gente trabalha com produção digital, com creators, e com várias coisas de internet, mas às vezes a gente pode se esquecer que todo o conteúdo que a gente faz é para as pessoas consumirem, as pessoas que consomem. E às vezes a gente se distancia tanto das pessoas, pensando em números de inscritos, em visualizações, e vai contando aquilo ali, e a gente esquece que a gente pode fazer da rede social um lugar de conversa, de aproximação, de contato humano. A gente pode fazer mais do que publicar um conteúdo para engajar. A gente pode entender engajamento, de uma melhor forma, como compromisso, comprometimento. Então, tá, de que adianta você ter uma audiência engajada, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de audiência, se isso não é real na vida das pessoas, não é? Não vale de nada. Não vale você ter ali um feed legal, ou para a sua marca, ou para o teu canal. Se tudo aquilo ali, tu não vive. Se tudo aquilo ali só é para engajar em números de seguidores, se aquele conteúdo só é um conteúdo superficial, que tá, tu posta lá, feliz dia da gratidão, mas na rua, tu não olha nas pessoas, e não dá bom dia, e... Como é isso, né? Um exemplo, a gente tem vários exemplos lá no rumo, de pessoas que se conectaram com a gente, mas o mais legal é a Lucielen, é um videozinho, eu vou passar para vocês, eu vi a Lucielen palestrando de um evento, e eu gostei... Oi, eu sou a Lucielen Assis. Calma, gente, peraí. Eu vou saltar, depois eu comento, então, tá, pode ir. Santana, na Bahia, sou criadora de conteúdo digital, e o meu relacionamento com a galera da Uru aconteceu de forma muito rápida e muito espontânea, assim. Nesse primeiro encontro, né, no Uru Connect, que a gente teve mais próximo, foi incrível, porque, assim, parecia que a gente já se conhecia há mil anos, a equipe inteira, na verdade, é uma equipe muito incrível, porque são pessoas que estão, de fato, bem conectadas, então, a gente se deu super bem de cara, a nossa conexão foi muito rápida, né, foi, tipo, um amor à primeira vista, assim. E hoje, eu visto a camisa, literalmente, da Uru, porque eu percebo que é uma família mesmo, sabe, e as conexões são extremamente importantes em vários aspectos, e eu gosto muito de pessoas que são reais. A Luciene falou uma coisa que, para a gente, significa bastante, pessoas que são reais, né, a gente, às vezes, não consegue ter acesso a pessoas reais, mesmo estando de frente para as pessoas, né, às vezes, a gente não assume nossa realidade, às vezes, a gente não assume as coisas que a gente acredita, sei lá, por medo de não ser aceito, enfim, todas essas coisas que a sociedade constrói, que a gente, às vezes, acredita e cai nesse buraco, mas o mais importante é que a gente precisa ser cada vez real, não só real, simplesmente, de uma forma bonita de dizer, mas real naquilo que significa para nós primeiro e depois para o outro. Essa foto é de lá da Campus de Salvador. Vamos lá. Um conceito que eu gosto bastante é esse de audiência e de comunidade. Numa conversa de audiência, a gente tem algo que é de cima para baixo, né, e aí você dá para a tua audiência o conteúdo e você, ou seja para uma marca ou um creator, enfim, você sempre está naquele lugar de entrega. Então, você entrega conteúdo, serviço, produto e tudo mais. Mas, a gente acredita que isso aqui não faz muito sentido, não, em vários aspectos. A gente acredita que o legal é você trazer todo mundo para o diálogo, para algo horizontal, onde todo mundo fica próximo, onde todo mundo consegue conversar, onde ali a gente pode completar um ao outro. O que eu acho mais legal nisso tudo de comunidade, e uma reflexão que a gente estava tendo outro dia, é que, primeiro, para você construir uma comunidade, as pessoas se conectam por aquilo que elas têm em comum. Ok, esse é o primeiro passo. As pessoas têm algo em comum e se conectam. Mas, o segundo passo é mais importante. É o diferente. O que é comum conecta, mas o diferente constrói. Lá, na rua, a gente tem vários amigos que ajudam a gente em nossos eventos, e nem todo mundo é de comunicação. Mas, a gente tem algo em comum, que é realizar coisas. E a gente tem muita coisa diferente, porque uma é de comunicação, outra é de TI, outra não faz parte de nada disso. mas, um completa o outro naquilo que falta. Então, o que não é social media, passa o dia com quem trabalha com digital, e ali aprende alguma coisa que consegue aplicar em outro trabalho. Entendem? É importante que a gente valorize o que é diferente nessa conexão. Melhor do que ter uma comunidade onde todo mundo tem algo em comum, é ter uma comunidade onde todo mundo é diferente. É valorizar a singularidade de cada membro da comunidade. quando a gente valoriza a singularidade de cada membro, de cada pessoa, a gente consegue construir uma comunidade real, de pessoas reais, com dificuldades reais, com vidas diferentes e singulares. A gente precisa respeitar isso, sim. Então, vamos construir uma comunidade com pessoas diferentes, né? Diferentes do que a gente pensa, diferentes do que a gente acredita, para que a gente possa se completar. Deixa eu passar. E aí a gente pode se perguntar também onde está o nosso propósito nisso tudo, né? A gente acredita bastante que propósito é muito diferente de objetivos, de missão. Propósito, deixa eu ver se eu coloquei aqui, isso, coloquei. propósito não é cumprido, é vivido. Então, o propósito é aquilo que te move, aquilo que te faz acordar todo dia de manhã e falar, eu vou fazer isso aqui. Objetivo, não. Missão, não. Missão ou objetivo, você cumpre. Então, eu tenho um objetivo de X coisa, de comprar um almoço legal no intervalo da atividade. Então, quando der o intervalo, eu saio correndo e vou comprar. E eu cumpri meu objetivo. Mas propósito é diferente. Propósito, você não cumpre. Você não tem um período onde você vai realizar o teu propósito. Propósito é vivido todo dia. Todo dia. Nos dias felizes e, principalmente, nos dias tristes. Quando nada der certo, tu vai viver o teu propósito também. Porque ele é real para você todos os dias. Ele é vivido. Você precisa tocar no teu propósito todos os dias. E não simplesmente ter o teu propósito como meta ou como objetivo. Porque isso é outra coisa. Aí, eu conheci também o Canvas de comunidade. Depois que a gente já vivia ali, fazendo algumas coisas com comunidade, eu conheci o Canvas outro dia. E é uma estrutura incrível e que dá para a gente também tirar aquilo que a gente consegue se conectar. E o mais legal são três empreendedores que criaram o Canvas. Eles passaram 15 anos estudando comunidades e tudo mais. Tem um site. Eu não lembro de ter colocado o link aqui, mas vocês podem dar um Google nesse título Canvas de comunidade que vai aparecer lá um site. Tem várias coisas disponíveis, mas eu trouxe algumas para a gente conversar. Esse é o Canvas e ele é baseado em três pilares, que é identidade, experiência e suporte. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos. São esses três pilares. Identidade, experiência e suporte. Na construção de uma comunidade, esses três pilares, depois que você entende o teu propósito, depois que você entende o porquê que você vai reunir essas pessoas, você pode, partindo desses três pilares, estruturar a tua comunidade. Vamos lá. Identidade. Nesse processo de identidade, coloquei algumas colas aqui, a gente pode encontrar propósitos compartilhados também. A gente pode encontrar aquilo que faz sentido para os dois ou para os membros e tudo mais. Aquilo que é comum é o primeiro ponto da conexão, aquilo que é comum, como eu tinha dito antes. Depois tem a experiência, aquilo que você vai viver junto com os membros e aquilo que você também vai oferecer para que eles possam viver com você. Depois tem o suporte, né? E tem, enfim, tem suporte financeiro, suporte de equipamento e vários outros. Depois lá no Canvas, a ideia é que vocês vejam rapidinho esses pontos e depois vocês busquem e montem lá o Canvas de vocês e aí fica mais tempo para a gente conversar depois aqui. Tem outro ponto também de reflexão que eu gosto bastante e a Nayara, que é do Bradesco, que é uma colega da gente, eu vi uma palestra dela e depois a gente conversou e depois que eu aprendi essa reflexão, faz muito sentido para esse rolê de comunidade também e pode ser adequado a vários outros. O grafite e o diamante, eles têm a mesma composição, mas o que vai definir ali se a organização dessas moléculas vai determinar se vai ser um grafite ou um diamante é a forma com que elas se agrupam. E isso faz muito sentido para esse rolê de comunidade. Quando a gente entende que uma comunidade é diamante, ela tem as moléculas conectadas desse jeito aqui. Quando a gente tem uma comunidade diamante, a gente tem membros conectados, a gente tem membros que pensam um no outro e vivem a sua singularidade também, que têm propósitos compartilhados, experiências compartilhadas, que têm um sentimento de rede real e que é vivido ali todos os dias. E a gente tem uma comunidade diamante, porque ela é uma joia. Quem tem uma comunidade que tem membros conectados, quem tem uma comunidade que consegue compartilhar experiências e propósitos com os membros, tem uma conexão perfeita. No grafite, não. A gente tem ali conexões, mas conexões talvez superficiais, onde não são tão profundas, onde talvez ali a gente tem membros, mas membros não engajados, membros que não são comprometidos, membros que se conectam, mas que não realizam algo concreto. E você pode, sim, estar em uma comunidade, você pode fazer parte de uma comunidade e não ter algo concreto, e não ser engajado. e a gente tem, enfim, vários exemplos de comunidades que não são engajadas, mas que a gente pode fazer da nossa comunidade um lugar diferente. A gente pode tornar a nossa audiência, ou seja no digital, ou seja com os membros da nossa equipe de trabalho, ou turma de faculdade, ou, enfim, a gente pode se conectar de uma forma diferente, de uma forma mais real. Era isso que eu queria contar para vocês. A gente vai abrir um pouquinho para perguntas e a gente pode conversar melhor. Eu acho que eu fui rápido, foi dez minutos. Mas a gente pode conversar melhor. A voluntária vai passar o microfone, eu esqueci o nome, teu nome. Beatriz, desculpa, Beatriz. Vamos lá. Oi. Oi, tudo bem? Matou-me a Patrícia. Eu queria perguntar a respeito de como que você enxerga a... Porque em uma comunidade todo mundo trabalha junto, mas, assim, na experiência que eu tive, parece que precisa ter algum tipo de liderança, que senão nada acontece também, porque as pessoas não conseguem se organizar bem, se não tiver uma liderança. Como que você acha que essa liderança deve trabalhar hoje para para que a comunidade ao mesmo tempo possa ser uma liderança colaborativa, mas não deixe de ter o papel de liderança, de, às vezes, ter que decidir coisas e, enfim, como é que você... Qual que é a sua opinião sobre isso? Obrigado pela pergunta. É importante a gente entender o propósito dessa liderança. Às vezes, a gente tem um líder que quer que os membros façam algo que ele não faz e aí os membros não vão se inspirar nesse líder. Eles não vão seguir e aí a gente tem todo o trabalho prejudicado. Primeiro, eu diria que é importante que esse líder seja comprometido e ele seja conectado com os propósitos dele, enfim, da empresa, talvez, mas que isso seja real primeiro para ele. Vou dar um exemplo que a gente vive lá na rua, eu e o Alexandre, nós somos criadores e as pessoas que vêm e se juntam com a gente, na maioria das vezes a gente não conhece, mas por ver a gente falar com tanta alegria e com tanto entusiasmo daquilo que a gente faz, às vezes, nem entende muito o que a gente faz, mas quer fazer parte de qualquer jeito e num processo de liderança é importante que o líder acredite no que ele faz, ele acredite na equipe, mas que ele viva aquilo que ele quer que os membros da equipe dele vivam. Se ele não é comprometido com o propósito dele, os membros não vão ser. Talvez, talvez não, eu tenho certeza, um membro prejudica bastante a comunidade com exemplos ruins e a gente, enfim, tem vários exemplos disso, mas se a gente tem um líder comprometido com o propósito dele, com o propósito da organização, e se a organização também dá um suporte, aí a gente entra naqueles três filares de experiência, suporte e identidade. Ele precisa ser comprometido com o propósito dele, ele precisa viver experiência, ter experiência compartilhada, e ele precisa dar o suporte para que a equipe dele possa tocar nisso também. então talvez ali trazer a equipe para a conversa, derrubar algumas paredes, não só paredes físicas, mas paredes de acesso e tudo mais, para que aí sim, depois desse trabalho todo, se ele não conseguir conectar a comunidade, talvez o propósito da comunidade não seja aquele. Então aí precisa mudar tudo. Respondi? Obrigado. Pode fazer. Tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Henrique, eu tenho uma startup hoje na área de gestão de eventos, a Voo, e eu estava lendo um artigo recentemente no LinkedIn sobre cultura, então entra muito no que tu falou para ela, foi feito um estudo no Vale do Silício que as melhores empresas que mais se dão bem é quando a cultura está intrínseca desde o começo, hoje a gente é em três na startup, agora a gente tem quatro, então tudo a gente está pensando culturalmente para ninguém depender de uma liderança no futuro, certo? E nessa pesquisa também eles falaram basicamente IPO, é muito mais fácil abrir para o mercado depois a startup, a sua empresa, porque toda a cultura da empresa está dentro da comunidade, não sei se é nesse sentido. Eu não entendi, desculpa. Ah. Não, é mais no sentido só para confirmar o que ela falou, é um comentário mesmo desse estudo que eu vi, falando sobre comunidade e como as pessoas precisam estar bem intrínsecas mesmo na comunidade da empresa, seja, da roda de amigos, o que for, se não, é só mais um comentário mesmo, só complementando o que tu falou mesmo. Às vezes a gente tem empresas que não tem cultura de comunidade, não é? A gente tem ali vários setores que às vezes nem se veem, nem conversam, não é? mas o chefe quer que a empresa dê lucro e é muito louco isso porque se dentro da organização as pessoas não se olham na conversa, se a gente tem ali paredes separando setores, como é que essas pessoas vão trabalhar bem, não é? Como é que esses funcionários vão se enxergar e vão enxergar o consumidor final se ele não vive aquilo dentro da organização? Então a gente é feliz naquilo que a gente faz e é bem clichê isso, né? Tipo, faça o que você ama, mas se a gente não é feliz fazendo o que a gente ama e se a gente não busca amar o que a gente faz também, a gente acaba ficando muito triste e a gente não constrói nada entre fazer o que ama e gostar do que faz e gostar do que faz tem um leque de possibilidades que a gente pode fazer, mas, só para complementar rapidinho e fechar aqui, quando a gente pensa numa cultura de organização, é importante que, melhor do que criar uma comunidade para fora da empresa, é começar dentro, é fazer testes talvez com os funcionários, então vamos nos encontrar aqui, está o dia de manhã e é o dia da gente contar uma história de infância, então cada funcionário vai levar uma história de infância e levar ao que lembra e vai ali compartilhar uma história tal dia da semana e ali você começa a ter uma experiência compartilhada de vida, você gera empatia entre os funcionários e você tem ali um processo significativo e genuíno porque as pessoas começam a se importar uma com as outras e ali dentro da história da empresa você consegue construir a história com os funcionários também. Tem mais alguma? está me ouvindo? Boa alto parabéns pela apresentação a gente trabalha na Brasil Júnior e trabalha com o movimento empresa Júnior então a gente trabalha com comunidades também e o nosso grande desafio é nutrir uma comunidade de 27 pessoas em 27 estados diferentes e toda ela virtualmente a gente gostou bastante do Canvas de comunidade a gente não conhecia e aí dentro desse contexto onde a gente tem 27 pessoas com skills diferentes com objetivo muito similar mas querendo ou não com uma cultura muito diferente como é que a gente conseguiria aplicar esse Canvas a essa realidade? Acho que a pergunta é meio complexa mas se pudesse fazer um pitchzinho Eu penso que ali você deveria identificar nas 27 e aí é um trabalho grande que vocês têm mas como eu disse no começo é importante respeitar a singularidade de cada membro e nesse caso a singularidade de cada comunidade e cada comunidade vai viver isso de forma diferente então não adianta por exemplo tu querer que o meetup da Bahia seja igual ao meetup do Sul por exemplo porque não vai ser no Road Switch a gente tinha essa experiência a gente fazia os meetups que eram temáticos para falar da plataforma e como adaptar mas a gente fez um meetup em fevereiro e falou de carnaval e a gente fez e tinha banda e tinha a máscara da coruja da marca pintada e a gente fez uma imersão naquilo da nossa cultura mas com certeza nesse período em outro lugar não ia ser assim então é importante na construção você respeitar a individualidade de cada local talvez ali quando tu for montar o canvas identificar bom, quais são os pontos que essa cidade tem ou esse estado tem que esse aqui tem de diferente o que é que dá certo e que funciona para esse e que para esse talvez não entende? talvez ali atender a comunidade de forma diferente a comunidade pode ser uma só conectada mas os membros sem necessidades diferentes e é importante respeitar isso não adianta a gente querer que todo mundo participe do mesmo rolê da mesma forma porque não vai rolar e aí a gente vai ter vários ruídos e tudo mais não sei se deu para te ajudar ficou só uma dúvida em relação também à aplicação do canvas eu não sei se você consegue voltar mas é em relação à aplicação dele na comunidade em específico eu tenho tempo? falei cinco minutos sim eu queria entender um pouco mais tecnicamente a aplicação desse canvas para a comunidade tanto no trabalho da Uru como em diversas outras comunidades se pudesse falar um pouco mais aprofundar quando a gente tem aqui o modelo do canvas a gente tem três pilares que precisam ser vividos num processo então o primeiro deles é a identidade ali a gente vai buscar entender o propósito da marca o propósito dos membros ver ali o que cada um tem de cinético de comum e partindo disso aí a identidade está no centro justamente porque partindo disso é que a gente vai abrir para os outros então é importante que nesse processo dos três ali você viva eles separadamente então você tem ali a identidade então o que eu vou viver nesse processo de identidade definir ali o que é sucesso definir ali os objetivos definir ali onde você quer chegar e o que se conecta com o teu real propósito da comunidade depois tu vai viver a experiência aí tu vai ver conteúdo o que tu vai entregar o que tu vai receber entende? então você vai aplicar o canvas mas de forma separada e de forma horizontal para a comunidade tu não vai pegar o formato e colocar e dizer vamos seguir isso aqui mas vamos ver os dados que o canvas tem de importante e vamos extrair da nossa comunidade que a gente tem pode ser que tua comunidade não tenha orçamento a gente fazia alguns meetups que não tinha orçamento então a gente tinha que fazer o evento sem grana então tá então orçamento não cabe aqui então a gente tira não adianta a gente querer seguir a risca se não faz sentido para a gente entende? tem mais? Oi meu nome é Xero e eu queria perguntar se tu podia dar um exemplo de um sucesso e de um de um insucesso de algum evento que vocês tentaram de organizar e o que foi o ponto alto para ter tido esse sucesso e num caso contrário também o sucesso ele é bem relativo porque no caso eu queria te perguntar um porque eu entendi todo o propósito da palestra mas eu queria uma aplicação real mesmo sabe? sim 15 né? vamos lá tenho dois exemplos então um de sucesso vamos começar com o que não é sucesso a gente tem alguns meetups lá na cidade com temas a gente fez uma sequência de seis meetups incríveis num espaço lá muito legal que era no comércio que é um bairro distante do o primeiro bairro comercial do Brasil até o comércio lá em Salvador só que é distante do centro comercial novo da cidade então a galera de agência de faculdade nosso público alvo digamos assim ele estava do outro lado da cidade e a gente marcou o meetup do outro lado distante do público e a gente teve muitas inscrições mas no dia do meetup não completou as vagas escritas por exemplo a gente não teve ali a quantidade de 200 inscritos e 30 pessoas e além a gente tem de que bem o que é que deu errado aqui a gente não viu a necessidade dos nossos membros de local então como é que essa galera chega lá que horas acaba a galera está fazendo o que nesse horário então o espaço era incrível e valia muito a pena participar mas se não faz sentido para os membros fazer esse trajeto de um ponto da cidade para outro para a gente também não faz então a gente precisa trocar de lugar entende então o que vai dar errado é quando o que você quer para a tua comunidade não é o mesmo que a comunidade quer o que você quer ali para os participantes do evento não é o mesmo que os participantes do evento esperam de você e aí isso nunca vai se conectar um exemplo de sucesso é o Ruconect que é um evento anual da gente que acontece agora em março lá na cidade e o Ruconect começou em 2016 a gente está indo para a quarta edição em 2016 a gente não tinha verba para começar o evento real assim e todo evento foi pago com bilheteria é a gente a gente alugou o teatro a gente conectou isso é muito legal de contar o Cássio está aqui que é um palestrante nosso também é a gente começou o evento sem grana mas era muito real para a gente aquilo ali então vamos acreditar a gente conectou um monte de marca um monte de empresa as empresas contribuem com o conteúdo para o evento então a gente já tirou ali um custo de trazer palestrante ou de arcar com esse custo e as empresas enviam os participantes os palestrantes e aí a gente tem audiência que se conecta com o conteúdo dos palestrantes e aí compra o ingresso e aí a gente paga tudo o primeiro rolê foi bem difícil mas foi assim nesse quarto ano depois dessa caminhada a gente já tem marca que paga cota para o evento então a gente já consegue respirar um pouco mais aliviado para conseguir pagar coisas que na primeira edição a gente não conseguia pagar e que ficava toda a carga para os participantes e aí nessa edição foi algo que foi incrível para a gente a gente demorou um pouco de lançar a grade um pouco não a gente está lançando a grade agora o evento é em março mas a gente já está vendendo ingressos sem a galera saber quem vai palestrar então para você chegar nesse nível é porque a tua comunidade é engajada com você ela entende que o que você vai oferecer é genuíno e a partir das experiências compartilhadas que você teve não vai vir algo ruim vai vir algo melhor então toda a renda que a gente tinha do evento a gente investia na experiência para o evento então no primeiro ano como a gente não tinha grana a gente investiu no teatro que é Casa do Comércio que é um teatro incrível lá da cidade que a gente queria levar o conteúdo para um lugar de destaque e aí depois que a gente foi percebendo que investindo na experiência do participante do evento a gente conseguia também tornar o evento melhor a partir do que a gente oferecia para os participantes a gente viu que bem o nosso propósito estava sendo vivido e sendo tocado não só por nós propósito da Uru hoje como a gente colocou lá no começo é conectar pessoas através de conteúdo e experiências a gente vive isso todos os dias na bancada da gente vocês verem lá tem conteúdo tem uma amarelinha lá para tu pular também e tem várias outras coisas para viver com a gente seja no digital seja no real mas respondi é importante a gente definir o que é sucesso para a gente o que é sucesso para a nossa audiência ou para a nossa comunidade e ver se isso é igual se é igual vamos seguir ou se a gente quer oferecer algo diferente como a gente tentou um lugar diferente e aí a gente tem que cumprir também com a obrigação depois de lidar com com a falta da da expectativa não alcançada tem mais alguma o Rodrigo Olá tudo bem sou o Matheus sou da Brasil Júnior no movimento Empresa Júnior a gente trabalha virtualmente com 27 estados no Brasil inteiro então a nossa relação com comunidades é basicamente virtual com pouquíssimos encontros presenciais muito espaçados durante o ano e eu queria saber se você já viveu alguma experiência de comunidade virtual como foi e se tem algo que a gente possa fazer virtualmente para manter essa galera engajada como é que funciona só para entender essa comunidade que vocês têm elas têm as comunidades têm líderes locais então no modelo que a gente utiliza hoje a gente tem um líder que gerencia toda a comunidade mas mesmo assim ainda são todos à distância é tudo virtual a gente a nossa sede fica aqui em São Paulo e virtualmente a gente se conecta com todo o Brasil através dos líderes de seis comunidades sim vamos lá o Road Switch é um exemplo bem legal porque a sede é no Canadá e a gente estava em Salvador e era tudo digital mas o Road Switch tem um programa aqui de embaixadores esse que eu contei e lá os embaixadores têm uma imersão na cultura da comunidade então a gente é treinado para entender o que é que a empresa acredita o que é que a gente pode fazer o que é que a gente não pode fazer nossas obrigações a gente tinha metas para cumprir a gente tinha que entregar por exemplo os eventos a gente tinha que saber muito da plataforma que era o que a gente falava então tinha várias coisas depois que a gente estudava tudo que a gente passava lá das provas e tudo mais a gente era recebia esse cargo de embaixador e aí a gente era responsável pela comunidade lá no lugar e esse processo era igual para todos só que cada um desenvolvia o trabalho com a sinergia do lugar entende então é importante que vocês criem ali um modelo que seja a base e que esse modelo seja adaptável para a realidade local que em Salvador seja adaptado para a realidade de Salvador que em São Paulo seja que em Recife que em Santa Maria entende porque melhor do que ter líderes talvez mudar o nome eu comecei tem um amigo meu que começou a trabalhar no Asana aqui no Brasil e eu comecei a entrar no programa de embaixador do Asana colecionar títulos de embaixador para entender a cultura do Asana e tudo mais e eu comecei a fazer o curso de embaixador do Asana no Hot Switch era chamado de embaixador de comunidade no Asana é de segurador da tocha em português e aí cada cada empresa tem um nome diferente para o líder da comunidade no fim das contas ou do embaixador mas ele recebe uma missão diferente então a cultura de uma é diferente do outro a tarefa de uma é diferente do outro mas é importante valorizar a realidade local dar responsabilidade para esses líderes não responsabilidade no sentido de vocês precisam fazer isso aqui aí o líder faz não é assim como vocês podem adaptar isso aqui que a gente precisa na realidade local entende? a gente precisa desse resultado aqui então como vocês conseguem adaptar isso para a realidade de vocês para o nicho de vocês e aí você tem uma comunidade mais engajada naquele lugar e depois com vocês entende? respondi? respondeu muito obrigado só tem mais uma dúvida essa é rapidinho só para saber se você tem outras referências de comunidades assim como o Hot Switch tem essas grandes que a gente participou o Alexandre que é co-criador da Uru comigo fez Google foi para o México e tudo mais e teve uma imersão lá tem Google Hot Switch Facebook também tem o Instagram que tem um programa de comunidade onde a gente realizou alguns eventos do Instagram lá na cidade que não vou lembrar o nome agora mas a gente reúne os Instagramers para tirar foto então reúne a galera que usa o Instagram e é um evento oficial da rede social tem lá página de comunidade do Instagram não sei se vocês já viram conhecem e na página de comunidade do Instagram dá para fazer eventos oficiais do Instagram para a comunidade local então tem lá explicando como sediar um evento do Instagram na tua cidade e a gente sediou lá a gente fez uns três Instamite lembrei eu não enxergo cinco minutos obrigado entende mas tem um monte de empresa o triste é que é um monte de empresa internacional eu tenho alguns exemplos daqui mas são empresas que são internacionais também tem o Hulk que é daqui e que a gente faz algumas coisas para a comunidade o que a gente tem como trilha para esse ano é montar um projeto para oferecer essa consultoria de construção de comunidade para outras empresas o que a gente entende que isso é importante e que não é vivido mas é um processo de dentro para fora tem mais alguma? cinco minutos dá para mais uma a gente não queria forçar mas quem quiser perguntar foi? obrigado a todos obrigado pelo tempo é isso aí como eu fiquei sem abraço no começo da palestra que vocês se abraçaram ninguém me abraçou só minha colega ali mas eu não tinha nem anunciado que era para abraçar então não valeu aí eu aceito abraços tá bom? obrigado 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 tchau